Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no 2º Livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. 2º Livro de Reis, capítulo 5, versículo 3, a Palavra de Deus diz, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Sabe, nós nem ao menos sabemos o nome dela, a Bíblia não revela. Ela era apenas uma menina. Ela e o seu povo, o povo de Israel, estavam vivendo em cativeiro. Seu patrão era o comandante do exército do rei inimigo do seu povo. Ele era um homem muito importante e muito famoso, porque era um soldado valente. Porém, ele tinha um grande problema. Era leproso. E naquela época, essa doença não tinha cura e segregava o portador dela. Sem mesmo reconhecer, Namã, o comandante em questão, tinha uma bênção no seu lar. Aquela menina. Ela ficou penalizada com o sofrimento dele e tomou a iniciativa de dizer, você não precisa viver assim. Eu conheço um homem. Sabe, diariamente, ao nosso redor, encontramos pessoas, até pessoas muito importantes na consideração do mundo, que tem um grande problema. O seu pecado. E para esse problema existe somente uma possibilidade de cura. Um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não importa se você é patrão ou empregado, um adulto ou uma criança, um universitário ou um operário. Seja você quem for, poderá se transformar em uma grande bênção na vida de outra pessoa. Basta dizer, você não precisa viver assim. Eu conheço um homem. Seu nome é Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado por esta palavra tão preciosa ao nosso coração, Pai. Somos tão gratos a Ti pela Tua Palavra que nos orienta, que nos consola, que nos conforta, que nos exorta, que nos ensina, que nos auxilia. Pai, nós queremos te pedir neste dia para que a Tua Palavra venha frutificar em nós, Pai. Deus, como é bom ouvir que podemos, Pai, e que devemos ser mensageiros da Boa Nova do Teu Evangelho, Pai. Que devemos ser homens e mulheres que anunciam a Tua graça e o Teu favor. Pai, dá-nos ousadia para cumprirmos, Pai, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos agradecidos neste dia, Pai, no nome e sobretudo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com quem você ama. Aproveite e deixe também o seu pedido de oração. Inscreva-se no canal AnimaGospel e ative o sininho para receber as atualizações. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens que vão edificar a sua vida. O Palavra do Pai é parceiro oficial do AnimaGospel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe e até a próxima.